Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma brincadeira. E eu estou junto com a minha mãe. Nós vamos brincar do que hoje, Sofia? De jogo da memória da bala fina. Bala fina. E como é que é o jogo, Sofia? A gente colocou vários balafins aqui, né, mamãe? Embaixo de cada copinho desse tem uma bala fina. E aí, a gente tem que... ir sorteando. Não sorteando. A gente vai pegando. Ah, eu tirei esse daqui. Aí tem uma balinha. Tem que encontrar a mesma balinha, né? Sim. Se encontrar a mesma balinha, ela ganha essa balinha pra comer depois, né? É. Aí a gente coloca nesse potinho daqui. E no final, quem achar mais balinhas iguais, vence esse desafio! Vamos começar, então? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura? Então, vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. E aí, a Sofia ganhou. A Sofia ganhou. Vai começar, então, Sofia. Tá bom. Vou tirar esse daqui do meio. Ela achou uma... Amorinha. Amorinha vermelha. Tem que achar outra. Você não deixa ela aí, né? É. Deixa eu ver. Foi nessa. Não, é uma... Uma balinha... Verde. Uma balinha... Uma minhadinha verde. Então, tampa lá que agora vou eu. Eu gosto de chave, porque eu sou boa de memória, Sofia. Eu vou na dourada aqui, ó. No braço. Uma balinha rosa. É vermelha. É rosa. É rosa, igual que ela, não é? Você tirou? Não, é que ela é verde. É verde? Olha aí, então. Uma balinha rosa. Não, é um beijinho. Um beijinho. Vou tirar, deixa eu ver. Hum... Essa daqui do Murata. É uma banana. Agora eu vou tirar... Vamos ver se você acha. Vou tirar essa daqui. Banana. Ah, banana. Banana. Eu vou agora ganhar também. Quer dizer? Vou ganhar. Olha, é. O que é isso aqui? É mesmo. Beijinho? 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 Já saiu. Ai, eu ouvi esse beijinho. Aqui. Aê! Aê! Pega uns beijinhos. Os beijinhos. Vai lá, só. Vou pegar essa daqui, ó. Um beijinho. Também um beijinho. Não, Laurinha. Que bom é essa? Olha, é uma bala fine. Ai, é muito... Como é que pega essa bala fine? Aqui. Eu acho que... Não. Não. É... A pinhoquinha... A... Morinha. Morinha. Preta, deixa eu ver... A Mora preta. Eu acho que é essa. A Mora preta. Mais dois para a Sofia. Eu vou ganhar esse desafio. Olha... Ah, Sassu, olha lá que eu consegui. Ah, não. Olha a bala fine. Mas você vai sentar? Eu acho que eu sei. Ah, você não pegou a bala fine, né? Você não pegou a bala fine, né? Pega a bala fine. Pois é, me enganou. Então deixa eu pegar ela de novo. Aê! Aê! Tá empatada! Essa aqui. Eu vou ganhar assim. Ganhei as duas balinhas finis. Aê! Essas são gostosas. É, depois a gente pode trocar, né? Sim. Vai, outra. Outra Amorinha preta. Outra Amora preta. Hum... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Uma Minhoquinha verde. Uma banana. Banana. Uma Amora vermelha. 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 Deixa eu colocar essa aqui. Vamos lá. Então... Essa aqui já é uma banana. Uma banana. Essa aqui. Uma Minhoquinha rosa. Uma banana. Uuuh! Ai, 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 ai. A pessoa tá ganhando. Hi, hi. Eu tô com um monte já. Ah, vamos ver. Amora preta. Essa. Que que é? Olha lá, ó. Uma Minhoquinha vermelha. Deixa eu ver. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Eu tô com um. Eu tô com um peço. Não, eu tô perdendo. Ha, ha, ha. Fui vazia da mamãe. Mas vamos, ainda tem chance lá. Ainda tem vários. Tem vários. Sou eu, né? Esse daqui, ó. Bem de longe. Pessoal, olha quantos eu já tenho. Isso, mas ainda tem bastante aqui pra te dar, ó. O que é? A minha Miloquinha vermelha Meu Deus, eu vou ficar A minha vermelha A minha vermelha Agora eu Uma banana Banana Não perdi Cadê o cabelo? É esse É esse Agora tá tudo bem Tá tudo bem Eu vou ficar Uma minhoquinha vermelha Vermelha? Se for que era rosa Agora vai ser vermelha Agora vai ser vermelha Eu não sei onde tem uma outra Essa daqui Ah, eu acho que eu sei Essa daqui Uhul Mais duas pra mim Uma banana Banana Deixa eu ver Não, não, não Ah, eu sei onde tá um beijinho Um beijinho? Ui, eu tirei uma amora ali Preta Amora preta Só falta Uma banana Erra 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 Aê Falta só quatro Erra 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 Quanto copinho você tem com esses daqui? Quanto copinho você tem com esses daqui? Deixa eu contar primeiro então Tá Meu Deus do céu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 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 Agora sou eu Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Dez Onze Conta Doze Doze Treze Treze Quatorze Ai 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 Tossou Quinze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Sofia conseguiu Então Sofia ganhou esse jogo César Dez Quero trocar Então Esse é o jogo Da memória com a bala firme Quem encontrou come Vem Até o próximo vídeo pessoal Quem gostou do vídeo Já se inscreve no canal E deixe seu like Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau! Beijo! Tchau!